O ex-presidente Álvaro Uribe defendeu ex-funcionários de seu governo no Supremo Tribunal da Colômbia nesta terça-feira. Eles foram condenados à prisão por corrupção e espionagem. Pessoas que se desdobraram na luta contra o terrorismo, que não roubaram peso, que defenderam a segurança nacional. Algumas estão na prisão, outras em risco e em exílio pela interferência política da justiça. O Uribe também pediu aos antigos colaboradores que contassem tudo sobre ele para que seja julgado por possíveis delitos. Que negociem sua liberdade e de Bernardo Moreno, dizendo tudo o que for necessário revelar sobre mim, se eu cometi qualquer crime, que eu seja julgado, mas que esse massacre infame termine. O ex-presidente é acusado de ter contratado um hacker para sabotar as conversações de paz entre guerrilheiros das Farc e o governo. Para falar sobre estas acusações, Uribe solicitou audiência perante o Supremo Tribunal. Muitos de seus colaboradores e ex-funcionários dos departamentos de administração e de segurança foram condenados por violações dos direitos humanos.